Antes de ver esse vídeo, eu queria agradecer imensamente a live que a gente fez da revelação do Black Ops 6 com o Xbox Showcase. Fiquei extremamente feliz, a gente bateu 5.500 pessoas na live. Muito obrigado pelo apoio de vocês, de verdade. Se você for novo, viu a live e agora tá vendo esse vídeo, se inscreve aí no canal, porque com certeza vai ter mais conteúdo de Black Ops 6, de outros jogos de FPS, ou talvez até outros jogos em geral, jogos em gerais aqui no canal. Mas de qualquer forma, muito obrigado, mano, pelo apoio de vocês, de coração mesmo. Tô muito feliz, muito realizado. Muito obrigado, vamos pra análise aí da nova movimentação omnidirecional do Black Ops 6. Isso aqui é absurdo, isso é muito importante. Vamos assistir, vamos comentar isso aqui com calma. Vambora. Ok. Vambora. Tá. Slide normal. Isso é um slide normal. Slidou, mirou. A gente não sabe se o sistema de cancelar o slide vai ser o mesmo do MW3 ou do Cold War. Porque o slide cancel do Cold War não funcionava igual do MW3, rapaziada. Era slide mira. Não existia meio que slide cancel igual, ele era um pouco diferente, tá? Parece bastante, não dá pra saber. Isso é insano. Vocês estão vendo que, obviamente, que esse cara, o desenvolvedor, ele tá jogando com um de sense aqui. Levou basicamente três segundos pra virar a câmera, né? Como vocês podem ver, né? Então, ó. Só que aqui, ele está virando correndo. Presta atenção que ele tá virando correndo, mano. Olha só. E ele tá meio que correndo de costas, assim, tá ligado? Eu não vou fazer aqui em pé, mas vocês sabem, vocês conseguem fazer isso. Vocês conseguem meio que correr de costas, né? O rolê é o seguinte. Deve ter uma configuração de corrida automática. Tipo, corrida... Deve ter uma configuração escrito Omni Movimentação Corrida Automática. Onde você não precisa clicar com o controle. Vai bastar você, tipo, colocar pra frente ou qualquer direção e o personagem vai, basicamente, correr em qualquer direção. Definitivamente, eles vão colocar uma opção dessa. Com certeza. Deve colocar uma opção dessa pra gente não ter que ficar clicando, tá ligado? É isso. E aí, vem a parte da hora, véi. Imagina, tem um cara te perseguindo. Imagina, tem um cara te perseguindo. Tu tá correndo. Olha só. Vai acontecer agora. Tu tá correndo. Pá. Tem um cara te perseguindo. No Warzone, no Multiplayer, sei lá. Tu tem uma Sense rápida. 20, 15, 10, sei lá. Tu vira a câmera. Dá um Dolphin Dive de costas. Atirando no cara. Meio Max Payne. Pá, pá, pá. Mano. O que vai ter de gente. Que vai ficar. Mano, vai ter gente, mano. Que, tipo, assim. Vai ter gente que vai tomar uns bagulho desses e vai desinstalar o jogo. Tipo, vai se sentir tão humilhado que vai lembrado durante cinco meses, mano. Eu tenho certeza. Olha isso aí, mano. Ó, ele vai dar um Dolphin Dive, eu acho. Mano. Se a gente fala que o Strafe Speed do MW2 é lento, do MW3, às vezes é rápido, é lento. Depende da arma. Irmão, isso aqui não é Strafe. O maluco tá correndo de lado. E dá um Dolphin Dive, mano. Tu tá mirando no cara. Imagina, tem um Cover. Tu tá mirando no cara. O cara passa correndo, olhando pra tu. Se joga e ainda atira em ti, velho. Olha isso, velho. É uma inovação para o Colbert. E no Black Ops 6, nós estamos redefinando o movimento ao todo o jogo. Para a primeira vez... Do nada, do nada, tu vai ver um cara passando aqui, ó. Tem um cara aqui do outro lado, da frente. Ó, o cara tá mirando. Do nada, tu passa correndo aqui no Cover, ó. Ô, e aí? Valeu, valeu. Ok. Não, eles vão entregar. Tá escrito aí, velho. Tá aí o boneco correndo, a animação do boneco correndo, ó. Aqui, ó. Ali, ó. 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 Mano. Basicamente, o boneco vai ser rápido em todas as direções. Não só pra frente, saca? Sabe o que é que isso aí vai virar? Sabe o que é que isso aí vai virar? Muito parecido? Vai ficar muito parecido com o Apex, mano. No Apex, a gente não corre de lado. Mas os personagens andam pros lados muito rápido, velho. Talvez fique até mais rápido do que o Apex. Não dá pra saber. Cara, isso é muito. Irmão. Mano, isso aqui é massa, cara. Porra, isso aqui vai ser irado. Imagina, tu dá um Dolphin Dive, tá mirando pra frente. Tu escuta passar atrás de ti. Tu vira e olha pra personagem de baixo. Ela vira. Olha pra trás. Pei. Mano. Fazer essa coisa, porra? E aí, perceber que as pessoas realmente mudam assim. O que acontece se... Olha só. Olha o que ele tá falando, ó. No início, nós começamos pensando. Por que você não pode fazer isso? Eu imagino que no jogo, né? Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode correr pra todos os lados? Fazer essa coisa, porra? E aí, nós demos de conta que as pessoas realmente se movem dessa forma. E aí, perceber que as pessoas realmente se movem dessa forma. O que acontece se nós nos livrarmos desse construto, né? Basicamente, das pessoas que se acostumaram que no videogame, no FPS, você não pode correr pros lados, basicamente. Tá ligado? E isso é muito da hora. Porque as pessoas vivem falando. Ai, o boneco pulou. O boneco fez isso. Ai, isso não é realista. Realista é o Tarkov. Que o boneco anda muito devagar e tal e não sei o que. Mano, a Treyarch tá dizendo pra vocês. Não, irmão. Não. Seres humanos podem se movimentar desse jeito aqui. Problema é seu se você não acha que isso é realista. Tá ligado? É realista. Você pode correr em qualquer direção se você quiser, então no videogame vai poder também. Problema é seu. É por isso que eu amo a Treyarch, mano. Treyarch incrível. Instantly, ela abriu. Tipo, oh, se você puder sprintar em qualquer direção, então você puder pôr em qualquer direção. Você puder slide em qualquer direção. O que, então, levou a todo o movimento no ground e tudo mais, se juntou. Ufa. Mano. Irmão. Olha esse Dolphin Drive debaixo, que coisa linda. Olha isso. Olha isso. O cara deu o Dolphin Drive pra frente, virou ali. Deu um... Virou 180 graus, tá ligado? Ou 90 graus, eu não sei, eu não sou bom de matemática. Pá, mirou no cara. Imagina tu fazer um pulo desse e dar um quickscope de sniper na cabeça do cara, véi. Imagina na tela do inimigo, mano. O maluco dando um Dolphin Drive pra... Tá ligado? Pra frente, virando e te dando um headshot, mano. Um noiscope. Irmão. Brother, vai ser uma nova era de highlights. It's really been something that changes how you think and play the game, whether it's campaign, MP, or zombies. Mano, olha isso. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, cara. Olha isso, cara. Mano... O cara vai atirar em ti. Imagina, tu vai atirar no cara, o cara começa a correr de lado e dá um Dolphin Drive pulando de uma janela e atirando em ti, caindo, tá ligado? Isso aqui eu quero ver, mano. Porque eles estão falando que vai ter essas configurações, esse sistema, vamos ler. E nós também temos aqui o que nós chamamos de movimentação inteligente. O que é basicamente um set aí de várias features que diminuem drasticamente. Quantos botões você aperta pra performar vários tipos de movimentação. Isso pode ser ligado, né, habilitado ali nas configurações de controle. E vão estar em três categorias. Vamos lá. Assistência de corrida. Off. Vamos ler aqui. Escolha como a assistência de corrida se comporta. Off. A corrida é ativada manualmente com o botão de correr. On. Total movimentação vai ser ativada após o Sprint Assist Delay Time. Eu não sei o que é esse Sprint Assist Delay. Tá ligado? Mas basicamente isso. Aí tem por último aqui. Tactical Sprint Assist. Tá, basicamente o que tá dizendo aqui é que vai ativar automaticamente sem você apertar o botão. Você vai se movimentar e ele vai, tem um delayzinho, né, pra poder ativar ali e tal. E quando ele ativar ele vai começar a correr e fazer toda a movimentação sem você precisar clicar. Nota, assistência de corrida não irá cancelar outras ações em progresso. Como, por exemplo, recarregar, mirar e também não afeta movimentações de água. E aí a gente pode mexer mais coisa aqui, ó. Por exemplo, vá para as configurações relacionadas. Aí tem corrida tática, comportamento da corrida tática, double tap, entre outras aqui. Tá ligado? Então vai ter umas configurações interessantes aqui, pelo que eles falaram. Sprint Assist, Mental Assist. Mental Assist. Vamos ver o que tá escrito aqui em Mental Assist aqui. Tá. Mental Assist, Off. Mental é quando o personagem se pendura, tá, rapaziada? Mental é quando o personagem se pendura. Mental Off, o Mental é ativado contextualmente com o botão de pular. Eu acho que essa é a melhor opção. Parece. Low Mental Assist. Mental Assist. Ativa quando você tá correndo contra obstáculos pequenos. Então, tipo assim, uma caixa pequena. Se você estiver correndo contra, em direção, ele vai escalar. Ele vai se pendurar sem você fazer nada. Só correr em direção àquilo ali. Com a assistência do Mental ligado. Vai ativar quando você estiver correndo. Basicamente, o Off é a melhor opção. Porque você vai ter que apertar o botão de pular pra ele fazer o Mentor. Isso aqui é a melhor opção disparado. Com certeza. Você não vai querer tá correndo em direção à parede. E sem querer o boneco escala e sobe e você morre. Entendeu? Mas você pode ligar se você não quiser apertar o botão de pular. Isso foi o que eu entendi. Crouch Assist. Tá. E tem o Crouch Assist também. O que é o Crouch Assist aqui? Vamos ver? Mental Assist e Crouch Assist. Porra, tem que voltar de novo, mano. Aqui. Sprint Assist, Mental Assist. É porque ele mostra muito rápido. Tá. Crouch Assist on. Assistência de agachado, mano. Assistência agachado. Vamos ver o que é isso aqui. Crouch Assist. Enable Disable. Desligado. O Crouch ou Slide vai ser manualmente com o botão de mudar a instância. Botão de mudar a instância é o bola ou o CTRL ou o C no teclado, dependendo do botão que você aperta pra você mudar a instância é assim. Instância, você tá em pé. Outra instância, você tá sentado, agachado. Então, mudar a instância é você apertar o bola. Se o personagem tá de pé, ele vai mudar a instância pra agachado. É isso, basicamente. Então, vamos lá. Ligado. Assistência de Crouch. Vai ativar quando você estiver caminhando ou correndo contra uma abertura válida. Basicamente, o que é isso aqui? A abertura válida. Tem um buraco na parede onde você pode slidar em direção àquele buraco e você passar pro outro lado do buraco. Se você deixar isso aqui ligado, quando você correr em direção ao buraco, você não precisa apertar nada, o personagem vai slidar ou vai passar por baixo ali. É basicamente isso, tá? Ó, aqui eles estão mostrando, ó. Que basicamente, com a assistência ligada, ele não apertou nenhum botão e o personagem tá fazendo tudo sozinho, escalar tudo, ó. Ele não vai apertar nenhum botão e o boneco vai passar por dentro aqui, quer ver, ó. Yep. Yep. Eu também prefiro entrar nos buracos por conta própria. Nós queremos todos os jogadores, independente do nível de habilidade do cara, ou controle, ou se é teclado, se é controle, independente do input que ele jogue. Que consigam engajar e utilizar o Omni Movement. Call of Duty. Para ser capaz de engajar com o Omni Movement e viver a sua própria fantasia de ser um herói de ação aflorar lá no Black Ops 6. Uou. Broda. Isso é insano. Nós vemos outros gêneros, como jogos de corrida, onde tem essas grandes configurações de assistência. Que podem ser ligadas ou desligadas. Coisas como controle de tração, assistência de freio. Nós realmente chamamos a ideia de conseguir aplicar isso às nossas próprias opções de movimentação. Isso aqui é muito da hora, véi. Isso aqui é muito da hora. Como é que funciona essa... Não vou dizer movimentação, mas essa feature nova. Basicamente, rapaziada, em vários jogos como o Rainbow Six, você tem que apertar um botão específico para que o personagem faça esse movimento com a arma, né? Tem que apertar o E no teclado, o Q ali no teclado e tal. No novo COD, isso aqui vai ser dinâmico, vai ser automático. Se você se aproximar de uma parede mirando, a arma vai se comportar desse jeito já, automaticamente, tá ligado? Ó, tá vendo? Isso aí vai ser muito bom para abrir esses pixels, tá ligado? Muito bom para abrir esses pixels, mano. Porque atualmente você tem o quê? Jumpshot, slidecast, várias formas de fazer isso aí. Mas dessa forma vai ser bem interessante, cara. Porque qualquer corner, qualquer pequena esquina é perigosa. Qualquer esquina é perigosa, mano. Porque com certeza, dessa forma aí, o personagem vai aparecer bem devagar, tá ligado? Aí o maluco deu um pulo de lado e um slide lateral, ó. Tá, então não vai ter, da forma como ele tá falando, não vai ser uma questão, é... Ele tá dizendo que não vai ter um meta, basicamente, e que cada pessoa vai configurar a movimentação da sua forma preferencial, não vai ter uma forma ideal. Eu já discordo. Eu acho que todo desenvolvedor sonha com esse aspecto de todo mundo pode configurar do seu jeito, mas a grande realidade é que vai sim existir uma configuração meta que a grande maioria das pessoas vai usar. E a verdade é essa, tá ligado? A verdade é essa. Um pro player, um campeão de COD, de alguém vai usar de um jeito, outros vão usar do mesmo jeito, e aí todo mundo vai tá usando do mesmo jeito, a verdade é essa. É uma verdade, dial-in, their preferred setup.